Vai começar, a batalha já começou, essa guerra que foi conquista, crente que é o Pai que não vai perder ela. Vem, vamos orar, Senhor Deus do Pai, salve o meu Filho, Senhor, usa Ele para o canal de Deus neste lugar. Vem, vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, que Ele possa, Senhor, que o Senhor possa nos dar, Senhor, a boca dele, nesta tarde, para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vem, vamos orar, Senhor, pode ser conosco, nós. Aleluia, 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 Amém? Tanta palavra liberada, é uma memória, né? Tanta palavra profeta, palavra de Deus, mas, eu vou fluir o teu ponto, né? vem aqui o que Deus me capacitou me ungiu, me separou no meu eu quero dizer Marcos capítulo 5 versículo Marcos capítulo 5 versículo 25 amém tem alguém com a gente aqui hoje? tem alguém com a gente? Glória a Deus alguém precisando de uma libertação? Glória a Deus liberar é sempre vamos fazer a tua confissão Glória a Deus preste o seu amigo confessa comigo eu sou eu sou que a Bíblia diz que eu sou que a Bíblia diz que eu sou eu tenho eu tenho que a Bíblia diz que eu tenho que a Bíblia diz que eu tenho eu posso que a Bíblia diz que eu posso que a Bíblia diz que eu posso vamos mais uma vez eu sou eu sou que a Bíblia diz que eu sou que a Bíblia diz que eu sou eu tenho eu tenho que a Bíblia diz que eu tenho porque a Bíblia diz que eu tenho e eu posso porque a Bíblia diz que eu posso e eu digo, ela é o alimento pro meu espírito a cura pro meu corpo e a renovação da minha alma Pai, obrigado pela tua palavra Pai, obrigado pela tua palavra eu te agradeço por ela, Senhor eu te agradeço por ela porque hoje ela vem fazer aquilo que te abraça aquilo que está no seu coração pra cada um de nós e a palavra que sai da tua boca ela não volta vazio ela não volta vazio muito obrigado, Senhor eu soufrido demais claramente sob os cuidados de vários médicos gastaram tudo o que possuía porém, em vez de melhorar e de mal a piora terem ouvido falar de Jesus diga, terem ouvido a respeito de Jesus passou por um aglomerado de pessoa e conseguiu tocar no seu lado pois dizia consigo mesma se eu puder apenas tocar suas vestes ficarei do lado naquele mesmo instante lhe sacou a hemorragia minha mulher sentiu o seu corpo que estava aberto do seu sofrimento no mesmo momento ao sentir que saiu do seu interior fora liberar o poder Jesus virando-se no meio da multidão inquiriu quem tocou-me o manto ao que os discípulos foi para a gente estava falando uma passagem muito conhecida da mulher em morragem estava há 18 anos sofrendo de uma enfermidade mas o que me chama a atenção no versículo 20 é o 34 que Jesus disse filha, a tua fé é de mim salvou filha, a tua fé é de mim salvou quem é que salvou? foi Jesus ou foi eu? quem? filha, a tua fé te salvou a palavra salvou aqui no perigo original é a palavra soso que é a palavra da cura do espírito da alma e do corpo e essa pessoa precisava de uma área da vida dela de salvação e a área de salvação que ela precisava era a área da cura então ela precisava ser salva por quê? porque a gente estava sofrendo de corragia e ia enfraquecer então Jesus disse filho filha, a tua fé você pode olhar a tua vida que precisa ser salva hoje a minha vida a minha vida a minha área material a minha família a minha relacionamento com os filhos eu quero dizer para você Jesus está aqui hoje para te salvar quando a gente fala de salvação a gente precisa da salvação de ir para o céu ter a vida eterna só que Jesus disse aquele que virei já tem a vida eterna não vai ter a vida eterna só que a gente tem ela tem a marginalidade de que o dia ela vai no céu ela já vive no céu o próprio Jesus disse na oração em Mateus capítulo 6 versículo 10 ele disse feita o meu reino que é feita da vontade na terra como é feita no céu a igreja ela traz a essência no céu e na terra glória a Deus e o problema nós estamos esperando para ir para lá mas nós temos que viver aqui nós temos que manifestar aqui manifestar o reino de Deus é manifestar o que está no céu e na terra é por isso que Jesus quando ele apareceu no céu no mistério no terreno o que Jesus mais fez morando libertando por quê? porque no céu não tem o reino aleluia no céu não tem o reino no céu não vai dar a glória é por isso que Jesus ele ressuscita ele capiça aos cérebros ele levanta para os paralíticos que é a mim eu e tem gente dentro daquilo que fica olhando será que a vontade de Deus fica curada? o que Jesus mais fez? o seu ministério noventa por cento quem mais fez? o que ele mais fez de nós? e não é uma daquilo a sua vida não Deus não precisa usar a ferramenta do diabo para dar aos seus filhos Deus não precisa dar aos seus filhos Deus não precisa dar aos seus filhos doença pobreza sofrimento Deus não precisa disso Deus deixou a sua palavra para estar conosco aleluia quem é a mãe? a mãe meu filho faz uma arte lá você tem o poder de Deus na tua mão e aí você diz assim você vai agora ficar doente em cima de uma cama você vai aprender assim você vai isso ou não? não sim ou não? não por quê? eu não preciso porque isso é o próprio Jesus falou vós que sois mal dar às boas aves aos vossos sim quanto mais o mais ter este que está no céu nos dará boas aves então ninguém que trata Deus não precisa tratar usando a ferramenta dos diabos que é doença pobreza miséria uma vez uma noite eu vou vir lá e pela visão dizendo assim não posso falar porque Deus colocou uma doença você vai morrer porque é o nosso diabo que Deus colocou e conhecereis a realidade e a realidade é como pegar no preso uma pessoa que viveu anos na rua mas aí ela cometeu a um gringo e ela parou na penitenciária e lá ela ficou vinte anos e lá ela se domestinou a pedir para comer a predita a pura ela sai para a rua o que que ela vai estar interiorizando ela vai estar viva e mais mais presa e muitas vezes é assim que Jesus ele tudo libertou mas muitas vezes por falta de boi vivemos como foi Jesus é assim que Jesus fazia irmãos não é Jesus mas salvação ela abrange toda a área da nossa vida financeira material familiar doença e me chama de essa alma poderosa no versículo 30 Jesus fala algo no mesmo momento ao sentir aliás no versículo deixa eu ver a boca isso no versículo 30 no mesmo momento ao sentir que o céu saiu com algumas traduções diz que do céu saiu virtude do céu interior saiu do poder Jesus virando veio na multidão e queria pra ver o que a gente aconteceu ou seja a fé naquela mulher fez com que no interior saísse por Deus a fé nossa quando a gente age em fé a gente tira tira do interior o que é do interior aquela mulher não estava vendo que estava no espírito de Jesus mas Jesus carregava uma unção de cura mas ela tinha a fé de que era no caso de Jesus algo e ia sair dele a mesma maneira para nós hoje hoje nós estamos vendo hoje você não dá menos solução para o seu problema hoje você não dá menos salvação para o seu problema mas a tua fé vai puxar no interior do mundo espiritual a cura vai puxar no interior do mundo espiritual a prosperidade vai puxar no interior a salvação Deus tem que Deus usamos a nossa fé para puxar direito do mundo espiritual e trazer o mundo a cura aleluia Deus aquela mulher não viu sair de Jesus mas ela subiu dele a fé dela fez o que saísse dentro dele o que ela precisasse é isso que a religião nessa idade usa a tua fé para sugar no mundo espiritual o que você precisa olha esse irmãos nós podemos cantar nós podemos colar nós podemos jejumar mas a Bíblia diz que sem fé é impossível é impossível é impossibilidade para agradar a Deus Deus é a fé da fé Deus é a Deus de fé e Jesus sabendo a fé da fé daquela mulher só que aquela mulher ela tinha três passos e é uma gravar para vocês primeiro do versículo 20 27 diz assim tendo ouvido falar de Jesus falar de quem? Jesus aquela mulher viu falar de Jesus para atingirmos essa fé esse nível de fé que é extrair do integrante de Deus o mundo e subir o alto de Deus a primeira coisa nós temos que ouvir falar de Jesus só que Jesus ele não está mais boa do que isso a Bíblia diz João 1 o inferno se descarga o inferno está com Deus o inferno é Jesus é então eu não mesmo eu ouço a Bíblia a Bíblia eu estou ouvindo de Jesus infelizmente é que hoje o mundo está ouvindo mais de Moisés mais de Elispeu mais até de João Batista irmão João Batista foi uma bênção mas ele não fez nenhum milagre e nós temos que ouvir de Jesus e é interessante tocar o salmo do capítulo 1 diz assim o que diz aí diz assim pega bem do lado é aquele que não se acerta na roda dos Deus pernecedores hoje o seu prazer está na lei e na sua lei bendita a tia será que o barato tratava junto a gente conhece a palavra pode dar a palavra para a nossa vida agora me chamou a atenção que é a revelação do salmista Davi falando da lei do Senhor e ele diz na sua lei medita dia e noite escute Davi ele era a lei do Senhor a lei do Senhor foi dada a Moisés e dava onde Sinai e dentro da lei do Senhor era aqui o metadélpo aqui os profetas profetas traiores profetas menores os salvos os profetas diz no livro de Sari e no livro de Jeremias a primeira vez que Davi ele tinha prazer em ter isso e diz que quando ele vira isso que era o barato a árvore e as cargas juntas águas ele trazia o meu ser e a pura meditava em em Jeremias e a pura meditava em Moisés e a pura meditava em Israel e a pura meditava em Jeremias imagina nós hoje é o plano de Cristo o refengenio o refengenio o refengenio Davi quando vai meditava no livro da lei ele é preparado a uma árvore imagina a Lã-Lã meditando em Jesus que ele ressuscita que ele saiba que ele liberta que ele faz o arvore vamos ser a igreja vai ter que preparar uma árvore vai ter que preparar uma árvore vocês estão treinando na lei nele medita dia na lei a lei é o velho que está vendo se Deus está dizendo que quem medita no velho que está vendo vai parar do mal imagina que medita um pouco vocês estão entendendo então a gente tem que meditar em Jesus e como é que eu medito em Jesus como é que eu ouço Jesus lendo os irmãos para de ele para de ele de ele Deus vai no mal o pecado mesmo mas ele é Jesus bota Jesus para dentro ouviu falar de Jesus 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 é antes do anticristo aparecer ele vai ter um espírito o que que é o espírito do anticristo? é aquele que nega negatrismo nega o vestido de Deus e o espírito do anticristo não está no mundo infelizmente não está dentro das igrejas porque nega o o vestido do vestido fala mais da velha criança do viado não isso aqui é muito forte então antes de aparecer o anticristo vai vir o espírito do antigo e como é que o anticristo vai trabalhar conforme o irmão falou aqui ele vai trabalhar na mentalidade e como é que ele vai trabalhar na mentalidade? através de quê? de homens e mulheres que usam para a forma pública cruzada por Deus você já tinha que tirar o corpo satanás ele já sabe ele espera que ele saque então por isso aparece Jesus e ele entra assim na boca e a bíblia diz que Jesus pegava o evangélico o rei havia ele ensinava, pegava e tinha ensinado então está na hora que nós ouvirmos a respeito de Jesus gastar vida pelo que Jesus fez porque as pessoas não sabem qual é a vontade de Jesus porque não lê a bíblia não lê o que Jesus fez não lê os evangelhos e aí não sabe se é a vontade de Deus não é amém? então a primeira coisa eu preciso ouvir a respeito de G eu preciso ouvir a história de Jesus que Jesus fez amém a segunda coisa diz que no versículo 31 no versículo 28 pois dizia consigo mesmo se eu apenas com cara soubesse de cadeira em primeiro lugar eu preciso ouvir Jesus depois eu devo um pouco ver sabe porque a confissão porém a realidade agora por que a confissão porém a realidade é a confissão é uma oraria espiritual que Deus criou Deus criou no outro meio a sua parte Deus abriu uma coisa e liberou a sua parte aquela mulher eu não sabia talvez ela estava praticando o princípio da fé do tipo de Deus e por isso que Jesus ele olha para aquela mulher que estava procurando quem é que está bem aqui quem é que me tocou porque a gente ouve de mim e falar ela confessava e quantas vezes a gente ele ora e depois desora é a mãe a gente ora e depois desora então a gente tem que aprender a confessar 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 que ela não era ela confessou que é coisa que Jesus queria Jesus queria por ela então ela estava confessando porque muitas vezes a gente não consegue entender isso as vezes ele está confessando derrota as vezes estamos confessando que somos pecadores sim a Bíblia é fato em 2 Coríntios na Bíblia do 5 versículo 21 diz assim aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que nos tornasse justiça de Deus e nem em lugar da Bíblia vai ter uma promessa de pecador no seu inferno agora em quase lugar da Bíblia tem promessa para estar justo justo tem promessa se você for formado na condição de pecador só uma coisa maravilha vai ser para ti o diabo vai ficar rindo de ti e o que te espera o que nos espera é que a gente se acha pecador precisa receber Jesus de novo com oração e viver com o justo e a Bíblia diz que muito pode a oração pecador é isso que diz? de quem? é justo então Deus nos pegou justo justificado conforme a irmã estava falando aqui então Deus nos pegou justo justificado então no momento em que eu oro como justo confesso que é justo de acordo com o que Jesus fez por mim o que a Bíblia diz? aquele que está em em nova criatura e as coisas velhas já e eis que tudo e a gente vive em busca das medalhas e a Bíblia diz que nós somos nova criatura mas somos nova criatura mas ainda temos uma alma que precisa sair e que é o Vух vaga vaga m muitos por dentro da igreja mas vivem como velha criatura não tem uma mente renomada só cheio de espíritos falem línguas mas vive com velha criatura só que a vontade de Deus tem que estar como nova criatura renovando as portas maior é aquele que está vindo e aquele que está acabou, é maior que eu a Bíblia também diz que o justo ele estava sentado num lugar excelente acima de todo preocupado, o Senhor não vai contestar por que? irmãos, esse crente o crente o demorado que vive dizendo que eu não consigo, eu não posso tem um crente que vive no plano do diabo achando que Deus precisa viver no plano do diabo só que nós, a igreja era só vive, vive olha, era só existir o diabo era só existir o diabo irmão, nós não temos o diabo Jesus disse o diabo por nós Jesus já foi o inferno pegou a chave da morte do inferno e já nos deu a vitória nós sabemos que resistiu o diabo ele já deu a palavra na nossa terra gente querendo vencer do diabo o diabo já deu a vontade a dor aviseu ele nós só damos ele a vida é isso existiu tudo existiu tudo e ele não estava andando cuidar do diabo, não estava andando morrer, existir o diabo por quê? porque ele vai levantar quem já viu jogo de futebol aí está lá o time o que ele vai ver? arre? arre? arre vai ser porque ele não aceita aceita, oi? assim é o diabo ele não aceita você levantava quando ele vai vir sempre bater a área da nossa vida que falta porque se medo é uma borda de ar é uma brecha é um dinheiro é uma brecha porque volta morrer se medo e aí existe conhecimento é trevas e conhecimento é luz e aonde tem luz o diabo não vai lidar aonde tem luz as trevas não vai lidar aonde tem conhecimento as trevas não vai lidar é assim é assim e aí o diabo parece que o diabo não vai ter mas o diabo é maior que Deus só que já o meu anjo está indo luz e o meu anjo está indo e a vida diz que ele está debaixo dos pés da igreja não é uma questão de quê? de posicionamento falar o que a vida eu falo agora é muito fácil eu viver eu viver uma vida de piedade para que as pessoas tem que ver ele diz até que faz guardar ali em cima quando vai orar não tem que ser mais o personagem sobrado ele vai se mencionar com a palavra dele que ele fez acabou Deus nos vê como justo não nos vê mais como pecador não tem que ser com o justo e a medida que a gente vai digitando a palavra nós vamos a Bíblia diz óbvio quando dizem que a luz do justo é como a luz da ar e o justo é como a luz da ar a aurora e vai brilhando 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 aleluia primeiro eu quero deixar aqui essa mulher ela ouviu falar de Jesus depois ela fala vale que Deus fala a respeito de ti não mas eu não consigo primeiro disso eu não posso naquele dia você pode não mas eu estou doente não primeiro eu fui acabou a época alguns viagens chamam de orgulhoso eu não sou orgulhoso eu sou confinto só isso convivição é diferente quando a gente confessa que a palavra diz Deus faz que os seus anjos trabalham comigo na nossa palavra amém irmãos e terceiro que essa terra falou é que ela se sentiu no olho do tempo depois que ela ouviu falar de Jesus depois que ela confessou que Jesus tinha na vida dela e mais afestou o mundo natural nós somos crentes nós somos o justo não existe outra maneira de viver a Bíblia diz que o justo vive pela água não tem nada ali pela fé o justo coube pela fé mexe pela fé curado pela fé ganha emprego pela fé tudo pela e a fé é o firme fundar firme fundamento das coisas que se o que está esperando a fé é o firme fundamento se durante a esperança a fé vai agir senhor não tem certeza que se Deus quiser Ele faz irmãos Deus não é anarquista quem faz tudo o que quer é anarquista Deus não faz Deus não faz tudo o que Ele quer Deus se prendeu na sua lá lá mas no mesmo momento em que eu ele o que a palavra diz no próprio amém irmãos amém que te demos a honra em nome de Jesus glória a Deus também Jesus quero que você vence agora em hora da sua vida que precisa acessar em hora da sua vida que precisa acessar em hora da sua vida que você feche a sua glória em nome de Jesus eu sou você que quer dizer eu recebo essa palavra eu nessa tarde me sinto de um álbum eu nessa tarde me sinto como derramado eu nessa tarde me sinto de algo de Deus gratificio de Deus eu nero eu sinto eu sinto eu sinto eu sinto a salve eu sinto A palavra de Jesus, Ele está aqui hoje, Ele está aqui hoje, Deus que faz o som ouvir, silencio é o veneno de mim, que vai te brilhar, Deus do Sobrenatural, peche seus olhos, por que Deus extraiu a fé sobrenatural, Uma fé que saia do teu interior Uma fé que venha do mundo espiritual Pra nossa vida em nome de Jesus Assim como aquela mulher Deus, que a fé dela curou ela A fé dela salvou ela Nessa tarde, Senhor A nossa fé nos salva Na área financeira, na área material Na área familiar A nossa fé salva, Senhor Agora está bem Estamos em fazer agora Pelo seu filho que não está aqui Pelo seu marido que não está aqui Pelo seu marido que está aqui Está usando a feia da igua Pela sua fé que não está aqui Em nome de Jesus Agora a fé da Sino-me-ne-la nação Agora a fé da Sino-me-ne-la nação Agora a fé da Sino-me-ne-la nação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, na palavra, Senhor Sufere sempre o nosso bem Sufere sempre o nosso bem e recebe agora a cura no nome de Jesus se tiver bem desanimada agora e seja levada agora por um tempo a ver pela cura da cura de Jesus vá e por um só Senhor amém, a sobra das suas filhas no nome de Jesus Senhor o Senhor é o Pai de cada um de nós cuida a palavra que foi eliminada nesta tarde vem explicar a nossa vergonha ela tinha vergonha dos seus amigos ela tinha vergonha dos seus familiares vai continuar aqui nós temos uma sonha da sua vida estamos passando vergonha vergonha financeira, vergonha natal vergonha familiar vergonha de salvação vergonha de desempregado está desempregado, está dependendo está dependendo da quem começa a estancar e salvar o estudo agora nesta tarde em nome de Jesus em nome da nossa escola Senhor no nome de Jesus por igreja para nós te agradecemos convidado por esta oportunidade convidado por essas irmãs esse grupo missionário a Deus essas irmãs fortalece a vida delas fortalece a saída de eu a Deus em nome de Jesus aqui é uma porta para você me procurar aqui é uma porta para você alimentar Deus assim na fé em nome de Jesus manda os segredos pra cá manda os segredos pra apanhar todos os segredos a chegar aqui e é só obrigado em nome de Jesus e o fundo do meu coração muito obrigado pela tua palavra aqui na escrava por tudo eu tenho certeza aqui em nome de Jesus amém 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 amém